Legendas por TIAGO ANDERSON Mas galera, muito obrigado pelos 150 subs, espero que vocês ajudem bastante no canal, tá muito da hora galera E sabe, eu quero que continue assim porque eu não quero desistir da minha vida de youtuber De vez em quando eu canso de fazer vídeo, mas eu quero muito postar pra vocês Eu sei que eu não quero abandonar vocês no youtube sozinhos Porque tem bastante gente que também gosta de assistir meu canal E galera, eu não quero deixar essas pessoas no vácuo porque elas gostam de assistir meu canal E deixar tipo, elas... Ah, sei lá galera, mas tipo, eu não quero deixar essas pessoas sem assistir meu canal, sabe Elas gostam do que eu faço, estão interessadas em ver qual vai ser minha evolução no futuro, sabe Mas galera, é assim, sabe Eu acho que vocês estão ajudando bastante no canal, muito obrigado mesmo O resultado do sorteio está amanhã, desculpa aí, atrasou um pouco Mas galera, muito obrigado mesmo pelos 150 subs E galera, não tenha dúvida que sempre eu vou postar vídeo no canal Nem que seja um vídeo de 2 minutos, vai ter vídeo no canal, tá galera Sempre vai ter um vídeo a partir de hoje E bom, é nóis galera, tamo junto Muito obrigado pelos 150 subs Vocês são demais galera, nóis, falou Tchau Tchau